. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Matrix, Eu estou com conviction de que teve uma chance de avançar a morte! Jo! É claro que sim! É claro que sim! É claro, Sith! A senha de acontecer aquela! Entra! Vamos, 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 vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 E... Assim é. Então... Assim é. Então... Aplausos. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Sim, não, não, sim, não. Gal 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 robusta Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. Obrigado! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Fim Boa! Vamos lá! Vamos lá! 4! 5! Péxame! 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 Venha para a prazer! Venha para a går!!! Venha para austers! Me canta falar, não entende. Qu Quis do que você está nesse dia! Venha para a Pepper Requそ! Boa! 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 Então você pode ter o jogo nos campeões sempre. Sabe como é ideal para o bairro. Minhas férias são a finalização! Minhas férias! Minhas férias não vêm! Minhas férias são a finalização! Minhas férias são 4x! Minhas férias são frutas! Minhas férias são 4x! A CIDADE NO BRASIL 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 Go to Nacov. Go to Nacov. Go. Let's go. Go to Nacov. Let's go. E aqui? No no. Go to Nacov. Go to Nacov. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Deixa eu acontecer! Vamos! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Eu vou trabalhar aqui, né? Baterina, baterina! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos, vamos! Mósu e Annenu! Inscreva-se! Kê tá com ele? Kê tá com ele? Exe, tá com ele? Vamos fazer isso! Váugia! Mámona! Váugia! Váugia mesmo! Váugia! Váugia mesmo! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 AND THE спокойствие O que é que é que é que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém! Obrigado. Obrigado. Não é você, que eu trajo. Você que eu sou uma pila, você vai soar... Você que eu vou tirar um... thirstinho interessar!! Vem cá! Ataça, viva! Viva! Boa! Viva! 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 Bravo! Viva! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Salam. Espera. 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 Descobar. Descobar. Como vai o álbum? O dia o dia, o dia? Vamos ver o dia? Vamos ver o dia? Tira o dia. Tira o dia. Tira o dia. Aplausos 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é o que é o que é o que é? A G better Faltem budget, faltem budget Fila 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 É uma fã da vida! Uma fã da vida! Antes de chegar! Antes de chegar! Leve! E aí E aí E aí E aí E aí E aí, bravo! Sim, tá! Vamos lá, gente, vamos lá! Vete, para lá, vindo aí! Vizem! Vizem! Vem lá, vamo, vamo! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.